E olha a energia que tem nesse lugar A mesma que encontrei no seu olhar Quando a gente se apaixonou pela primeira vez Amor à primeira vista, outra vez Segura minha mão e deixa o céu filmar O nosso beijo em câmera lenta Esse dia nem precisa de legenda Eu amo esse lugar Nosso refúgio pra se amar Desliga o celular Eu vou sem um mar de sentimento E Deus abençoando esse momento Eu amo esse lugar Nosso refúgio pra se amar Desliga o celular Eu vou sem um mar de sentimento E Deus abençoando esse momento Outra vez Segura minha mão E deixa o céu filmar O nosso beijo em câmera lenta Esse dia nem precisa de legenda Vem, 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 vem Eu amo esse lugar Nosso refúgio pra se amar Desliga o celular Eu vou sem um mar de sentimento Eu vou sem um mar de sentimento E Deus abençoando esse momento E Deus abençoando esse momento Obrigado 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 Muito obrigado Deus abençoando esse momento Deus abençoando esse momento Muito bom